Um homem, o Elenilson Santos Silva, de 22 anos, foi preso com uma faca na mão, tentando roubar um ônibus coletivo, assaltar os passageiros e o cobrador. Ele estava no interior do veículo, quando pessoas viram uma viatura da polícia e chamaram para fazer a prisão, ou pelo menos a inspeção lá no local. Ao chegar à delegacia, o Elenilson tinha um mandado de prisão em aberto, por roubo majorado na comarca de Umbaúba, onde responderá por mais este crime. Tá aí o cara, você vê a foto do Elenilson aqui no Balanço Geral Manhã, esse cara aí que a comunidade que estava no ônibus desconfiou, viu a polícia, chamou e ele foi flagrado, denunciado, levado à delegacia e caiu aí no Balanço Geral Manhã.